Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Andrea e eu estou aqui no nosso sítio, no nosso pomar, para mostrar para vocês uma fruta deliciosa, uma fruta de origem asiática, que é muito versátil. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os nossos conteúdos semanais e dê o seu like. Eu estou falando dessa fruta lindíssima, a laranjinha japonesa. Já até houve uma classificação botânica para essa fruta como Fortunela Margarita. Mas depois eles estudaram mais a fundo e viram que, na verdade, concluíram que ela pertence à família dos cítricos. É como se ela fosse uma prima da laranja, do limão e da tangerina. No Japão, ela é conhecida como Kinkan, que significa laranja de ouro, e ela é tida pelos asiáticos como a fruta símbolo da felicidade. Eu acho que os dois nomes são muito apropriados. Laranja de ouro, possivelmente pelo tom muito amarelo do fruto, tom bem mais intenso do que a laranja normalmente, e o símbolo da felicidade pela versatilidade da planta. No meu caso, eu disse que ela tem um significado especial para mim, porque essa fruta remete muito à minha infância. Eu já comentei em alguns vídeos anteriores que essa paixão pela natureza, pelo cultivo de plantas, de flores, é uma coisa de família. E meu avô paterno, ele era colecionador de frutas. E essa fruta aqui era uma das que ele cultivava. E eu me lembro que quando criança, quando a gente é criança, às vezes a gente quer colher uma fruta, e criança que mora em ambiente rural, quer colher uma fruta, e às vezes a gente não alcança. E na casa do meu avô, o pé de Kinkan era do lado de uma janela. E eu podia colher o fruto por meio dessa janela. E eu tinha uma relação muito afetuosa com esse meu avô. Eu sempre gostava de estar por perto, quando ele estava cuidando das plantas. E acabei até herdando dele essa paixão por frutas. Eu também coleciono frutas. E sempre que possível, eu vou trazer para vocês um vídeo de uma das frutas que eu cultivo aqui no sítio, que estiver na produção. O Kinkan é uma fruta que produz praticamente o ano inteiro. Eu puxei esse galho aqui para mostrar para vocês que no mesmo galho a gente percebe frutos já bem maduros, com laranja bem intenso. Já é uma fruta que daqui a pouquinho já está caindo, porque já está bem madura. Você percebe frutos verdes ainda. E em alguns galhos tem frutos minúsculos, que até se confundem no meio das folhas. Então dá para perceber várias fases de uma produção. Então é uma fruta muito interessante por isso, porque ela tem uma produção praticamente contínua. E aqui, terminando essa produção que foi mais intensa, ela já vai começar a florir novamente. A produção maior, assim, igual está nessa minha planta aqui, nós estamos no inverno. Então ela é a produção mais intensa dela. Mas assim, um fruto ou outro, a gente sempre encontra durante o ano. O interessante é que o Kinkan é um arbusto, tem um crescimento muito lento, é bem ramificado. Vocês podem perceber que é uma planta que tem muitos galhos. Aqui no sítio, eu estou em uma área, eu vou até comentar com vocês, porque na hora que a gente está filmando aqui, vocês vão perceber alguns troncos ao fundo, é porque nós estamos com uma construção em andamento, então o sítio está meio desorganizado, então vocês vão ver meio que uma bagunça ao fundo, e é por isso. É porque a gente ainda está naquela fase, eu moro mesmo a uns 40 quilômetros de distância do sítio, a gente está aqui só nos finais de semana. É o meu hobby, mexer com planta, então eu aproveito para fazer a filmagem para vocês. Mas aí o sítio está meio desorganizado ainda, por causa dessa construção em andamento. Inclusive até essa planta aqui, ela sentiu um pouco, porque ela está do lado da casa que nós estamos construindo, e acaba vindo um pouco de resíduos a construção para ela. Mas nem isso atrapalhou a produção dos frutos, que ela está com a produção muito intensa mesmo. E o interessante é que, como eu comentei, é uma planta com uma ramificação muito intensa, é uma cítrica, a cítrica normalmente tem muitos espinhos, e alguns pés tem espinhos e outros não. Essa aqui, essa minha planta aqui, praticamente não tem espinhos. Vocês podem perceber que, olha, os galhos são bem ramificados, mas sem espinhos. E ela tem duas variedades. Tem a quincã mais doce e a quincã mais ácida. Essa aqui é uma planta mais ácida. Do lado aqui, eu tenho um outro pé de quincã menor, que não teve a produção tão intensa. Na verdade, ela até produziu um pouco, mas como ela é menor e é uma fruta mais doce do que essa que eu estava mostrando para vocês, acabou acabando os frutos mais rápidos. E também eu acho que ela está... O quincã é uma planta normalmente que deve ser cultivada meia sombra. Mas eu acho que essa planta menor está numa área que está recebendo menos sol. porque do lado dela tem um pé de jamelão que está com uma... Vou mostrar para vocês. Tem um pé de jamelão que está com uma trepadeira sete léguas na copa e acabou dando uma sombra maior. Então, eu vou até depois fazer uma poda nessas sete léguas. Vou retirá-la daqui. Meu quintal está meio bagunçado porque nós estamos em fase de transição e aí minhas plantas estão meio que encostadas aqui nesse cantinho. Mas logo, logo vai estar tudo em ordem. Depois eu prometo que eu faço um tour para vocês mostrando o meu quintal. Esse lado da planta aqui é que está do lado da casa que está sendo construída. Até sofreu um pouquinho os resíduos. E uma coisa interessante que é assim, Aqui, ela produziu muito, muito mesmo. Os galhos, a parte de baixo aqui, a gente pode perceber isso. Os galhos produziram tanto que eles até caíram um pouco. Mas nesse lado aqui, que a gente transita mais, e como é uma planta muito gostosa e você pode comer assim in natura, a gente vai passando e vai colhendo. Porque é uma planta muito rica em vitamina C. Pelos estudos nutricionistas, a cada 100 gramas de quincã, a gente tem em torno de 7 gramas de fibras. Eu já li alguns artigos falando que é uma fruta que tem inclusive proteína, que a cada 100 gramas tem 2 gramas de proteína. Mas como não é a minha área, eu estou só comentando com vocês que eu já li sobre ela, mas eu não sei se realmente procede. Mas que ela é rica em vitamina C, isso aí com certeza. E durante o dia a gente vai passando e vai colhendo. Eu vou mostrar para vocês o outro lado aqui, que o acesso está até bloqueado pelo acúmulo de troncos. Como que ela ainda está com frutos? Vem aqui, como eu vou mostrar para vocês? Com cuidado aqui para... Eu vou passar nos troncos. Só para vocês verem como esse galho aqui está com frutos ainda. Carregado. É uma fruta saborosa. Infelizmente aqui no sítio acaba perdendo, porque como a gente só vê no final de semana, a gente acaba não dando conta de consumir toda a produção. E uma curiosidade sobre o quincã, que como eu comentei, ela é uma fruta muito versátil. E na culinária mineira, ela é muito utilizada para a produção de doces. Tem um doce que eles fazem aqui em Minas, a culinária não é o meu forte, mas tem um doce que eles fazem, que eles fazem o quincã recheado. E além do doce, o quincã é muito utilizado também para ornamentar aperitivos, para a produção de geleias, de licores. Eu vi até um outro dia uma nutricionista com uma receita de chip de quincã, como salgadinho. Então, é uma planta realmente muito versátil, muito saborosa. Eu acho o quincã uma planta muito ornamental. Ela é muito bonita. É uma planta que pode ser cultivada em vasos. Se você for cultivada em vasos, o vaso tem que ser em torno de 40, 60 litros. É um vaso médio para dar condições para a planta crescer. Ela é uma planta que aprecia o solo fértil. Ela não gosta de muita rega. É aquela planta que gosta de solo meio úmido, mas sem encharcamento. Eu acho a planta toda bonita. As folhas, elas têm esse formato aqui, como se fosse... Lembra um pouco o formato da folha de laranja, mas em tamanho menor. A parte superior, ela tem esse verde mais escuro. E a parte inferior da folha, é esse verde mais claro. Então, assim, eu acho bonito, porque às vezes, em determinado ângulo que você olha para a planta, você consegue visualizar tanto a parte fora da folha, quanto a parte inferior, e dá esse contraste. Outra característica que eu percebi aqui no sítio, que às vezes, quando a gente introduz uma fruta em um ambiente diferente, a fauna, ela demora um pouco para perceber que aquela fruta pode ser um alimento dela. E no caso do sítio, pássaros já descobriram que o quincã é uma fruta que pode servir de alimento para eles. Então, a gente já percebe que eles já estão começando a comer. Eu vejo aqui também muitas abelhas, alguns besouros voando aqui. Tem algumas abelhas que também se alimentam de frutos. Então, já dá para perceber que é uma fruta que vai também alimentar a fauna local. Eu vou abrir um fruto aqui para vocês perceberem como que é a planta por dentro. Vou pegar uma faca e vou abrir um aqui. Vou pegar esse de madurinho. Porque como eu comentei com vocês, o quincã é uma fruta que a gente pode comer assim na natura. Esse aqui já começou a ser bicado por um bichinho. Deixa eu pegar outro. Acho que esse aqui está bom. E quando a gente for colher fruta, é bom sempre a gente colher com uma faca ou com uma podadeira para evitar muito dano para a planta. Então, esse fruto aqui vai dar para a gente fazer isso. O interessante do quincã é que a casca... Vou partir ao meio aqui para vocês verem. Olha, é tão interessante. Foi ótimo ter pego esse fruto aqui. Porque se a gente for olhar a literatura, vai falar assim, que o quincã produz uma única semente. E nesse caso aqui, olha, esse fruto que eu abri aqui, tem pelo menos 3, 4 sementes. Então, nem tudo que a gente lê a gente pode acreditar. O quincã, ele produz mais de uma semente. Eu nunca tentei fazer a propagação por sementes, mas eu já li que funciona, mas eu acho que é uma planta de enxertia. Essa muda aqui eu comprei em uma floricultura, então eu nunca tentei fazer, não. Mas eu ainda, depois, eu vou até tentar fazer uma alporquia, plantar a semente para ver o que vai dar. Mas o que nos interessa agora realmente é o fruto. Uma característica do quincã é que ele tem menos gomo que a laranja e que o limão normalmente tem. É uma fruta que a gente pode comer inteira. Aqui pode até estranhar, né? Porque a gente pega a fruta do pé e já come, mas no ambiente rural raiz é assim mesmo, a gente já pega natural. A gente percebe o sabor dela? Muito deliciosa. E você pode retirar a casca porque a casca é mais saborosa que os gomos. A casca, ela tem uma crocância, uma pequena acidez, a gente percebe uma acidez, mas ela é bem mais saborosa porque o azedo mesmo está na parte interior do quincã. Como eu comentei com vocês, existem duas variedades, uma mais azeda e uma menos azeda. Eu tenho aqui, mas atualmente a mais azeda produz mais ou produz mais porque é menos consumida, não sei dizer, porque realmente a outra, assim que ela produz, logo logo as frutas acabam. Mas é uma fruta muito gostosa mesmo e como eu comentei, rica em vitamina C. Então, esse lado aqui da planta já está bem, bem bingoado mesmo porque o pessoal que está trabalhando aqui também, toda vez que passa por aqui, já pega uma fruta e já come. E é bom a produção ser no inverno porque no inverno é que normalmente a gente tem uma tendência maior a ter resfriados e como ela é rica em vitamina C, é bem oportuno mesmo você ter uma planta, um acesso a uma planta que é rica em vitamina C e pode prevenir gripes. Outra curiosidade sobre o quincã, que eu abri o vídeo falando sobre a versatilidade dessa planta, é que além dela ter esse potencial paisagístico, ser usado como uma planta de ornamentação que pode ser cultivada em vasos, ter uma ampla aplicação na culinária, na produção de doces, de licores, de geleias, usado em aperitivos, ser usado até como salgadinhos, com chips, o quincã ele também é muito utilizado pela indústria de cosméticos, dessa planta se extrai um óleo essencial que é muito utilizado, que tem propriedades antioxidantes, são óleos utilizados para retardar o envelhecimento, então se o óleo que é extraído dela tem essa propriedade de retardar o envelhecimento, obviamente se ingerindo a planta em natura, a gente deve obter esse mesmo resultado, então assim, sempre que eu posso, a gente tem que fazer isso mesmo, quanto mais retardar o envelhecimento, melhor, sempre que eu posso, que eu me lembro, eu venho aqui, colho uma dessas frutinhas e vou degustar, porque além de saborosa, pensa bem, uma planta que além de saborosa retarda o envelhecimento, tudo de bom, então eu não posso perder a oportunidade de sempre que possível vir aqui degustar uma frutinha dessas. O quincã é uma planta que requer, na verdade, poucos cuidados, a gente tem que ter o cuidado de observar a planta e sempre fazer a retirada desses galhos que estiverem secos, a minha está até precisando fazer uma retirada, porque como eu comentei que a gente está em obra, a gente está tendo pouco tempo a cuidar do palmar mesmo, e eu comentei também que ela produz o ano todo, mas que tem uma concentração de produção que acontece agora no inverno, então assim, após terminar essa produção de frutos, é bom fazer uma limpeza, principalmente na copa, retirar desses galhos que estiverem secos, para dar uma revigorada na planta, e o interessante também que é uma planta, eu já comentei em alguns vídeos anteriores que toda a árvore do sítio aqui, dificilmente vai ter uma árvore aqui no sítio que não tem uma orquídea, nessa quincã também aqui, até pela questão da construção que está meio bagunçada, eu coloquei uma orquídea aqui, ela está bem feliz aqui, está até soltando duas hastes de flores, porque ficou assim, um ambiente de meia sombra, ela está recebendo uma luz meio filtrada pela copa do quincã, e está vendo a versatilidade do quincã? Até para suporte de orquídeas ela funciona, então basicamente é uma planta que requer poucos cuidados, ela gosta de célula fértil, então você pode adobar um pouco com humus de minhoca, joga na terra ou um esterco curtido, o solo é preferencialmente um pouco úmido, e é muito fácil ter uma quincã maravilhosa como essa na sua casa, no seu jardim, já que ela pode até ser cultivada em vasos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se você ainda não conhecia o quincã, espero ter ajudado para você conhecer essa fruta maravilhosa, se você conhecia, espero que eu tenha acrescentado alguma informação, se você gostou do vídeo dê o seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para você receber o nosso conteúdo semanal, que é preparado com muito carinho para te ajudar a conhecer um pouco mais sobre as frutíferas que podem ser cultivadas nos nossos jardins. Muito obrigada por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo. e até o próximo vídeo.